Hoje a colheita foi aqui, ó, do meu repolho que eu plantei. Quando eu vim pra cá, em março, sinal de março, abril, eu plantei as mudinhas e agora já tem o repolho. Como é que é a piada do repolho? Ah, o rei da horta. Quem é o rei da horta? O rei da horta. Então aqui, não deu pra limpar essa horta, choveu muito. Então aqui eu recolhi, ó, esse temperinho verde. Que bonitinho, ó, já saladinho agora. Tudo orgânico. Eu vou recolher o restinho dos alfatos, porque não deu tudo, claro, estragou bastante. Isso aqui é tudo pra hoje, meio-dia. Couve. Aqui tá se for do repolho, né, a gente aproveita tudo. Temperinho verde, cenourinha, faça e o repolhinho. Belícia, tudo orgânico. Então aqui, essa aqui vai ser refogadinha pra fazer a salada. E essa aqui vai ser refogada pra fazer com farinha. Tá ali fora. Aí, essa aqui, salada. Temperinho verde. O bergamó tá ali fora, mãe. Aqui a Dona Eva já fez uma massa caseira. Só ovo. Só com ovos. Não tem água na massa. Sim, ela fez aqui fora no cilindro dela. Tem mais aqui. Só que ela faz e congela bastante, ó. Ela faz bastante e congela. Então acho que eu vou levar um pouco também. Aqui ela tá cozinhando uma batata doce. Aqui ela tá fazendo uma carninha de panela. E aqui já tem o feijãozinho cozidinho. Pronto. Ah, é o salame. Só aquilo ali. Muito bom. Aqui já estou picando a couve. Fazer refogadinha. Vamos lá que a Dona Eva tá cortando a massa. Vamos ligar a luz aqui. Pra enxergar. Olha ali. Olha lá. Que coisa mais linda essa massa. Que coisa mais boa também. Capaz, Augusto nem gosta, né, vó? Não gosto. Só umas três servidas. Não vai água nessa massa, né, mãe? Só ovo. Ovo e farinha, hein? Ovo e farinha e sal? É. Não. Não vai sal também? Só ovo e farinha. Aí faz o molho bem caprichado. Augusto, ajuda a vó? Não, eu não gosto. É que eu disse pra ela ontem. Ah, muito bem. E ela disse que não tinha o que a gente... A gente já deu uma escorridinha, ó, pra escorrer a água. Ela tem que ficar bem verdinha ainda pra salada, ó. É só na água quente e já tira. Agora a gente larga numa vasilha pra temperar depois pro saladinho. Então, agora a gente põe só um pouquinho de água. Assim. E deixa refogar. Depois a gente seca a água, não põe uma gordurinha ali, deixa dar uma frutadinha e põe uma farinha de milho. Pode botar cebola, temperinho verde. A batata doce tá quase cozida. Aqui nós estamos sovando o pãozinho de leite. Aquele é da receita do outro vídeo, que é da quatro pãezinhos. Que a mãe tá fazendo. Passando o cilindro. Eu, é no muque, porque eu não tenho cilindro, né? Então, aqui já é outro nível. Não é, dona Eva? Agora sim. Prontinho. Feijão, couve, avôs. É banquete. A massa da dona Eva, caseirinha. Batata doce. E o molho lá. Carne. Tudo no fogão ali. Tá. Tá.